Música Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você aqui no Repórter NBR as notícias do governo federal desta quinta-feira, 15 de setembro. O presidente Michel Temer sancionou a lei que prorroga o registro no Cadastro Rural Ambiental, o CAR. O prazo para os produtores rurais inscreverem as propriedades passou de maio para dezembro de 2017, ano que vem. Vamos ao vivo então a Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen, que tem os detalhes dessa informação para a gente. Boa tarde, Luana. Olá, José Luiz, boa tarde, boa tarde a todos. O CAR é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais. A base de dados é usada para controle, monitoramento e combate ao desmatamento, por exemplo. O CAR também ajuda no planejamento econômico e ambiental dos imóveis rurais e é um pré-requisito para que o produtor possa ter acesso ao crédito rural e a subsídios. Para inscrever o imóvel no CAR, o cidadão deve procurar o órgão ambiental municipal ou estadual competente. Só reforçando, o prazo para fazer essa inscrição, que é obrigatória, foi prorrogado do dia 5 de maio para o dia 31 de dezembro de 2017. Voltamos com você, José Luiz. Obrigado, Luana, pelas informações ao vivo. E o presidente Michel Temer negou o boato sobre a suposta perda de direitos do trabalhador. Ele esclareceu o assunto em um vídeo. Vamos ver. Eu quero esclarecer uma questão de natureza trabalhista. divulgou-se, mas divulgou-se muito intensamente, que o Ministério do Trabalho havia feito uma reunião de natureza sindical e que havia estabelecido que, a partir de agora, os trabalhadores teriam que trabalhar 12 horas por dia, ou seja, de segunda a sábado, quem sabe domingo, trabalhando 12 horas por dia. Essa divulgação que se fez de maneira falsa, equivocada, porque, na verdade, a única coisa que se verificou foi o seguinte. O Ministro do Trabalho, conversando com alguns sindicalistas, aventou a hipótese, levantou a hipótese, levantou o caso de dizer o seguinte, olha aqui. Talvez o trabalhador, se quisesse trabalhar 12 horas por dia, ele trabalharia apenas 4 dias por semana, somando, portanto, 48 horas, 44 normais e ainda 4 horas extras. Mas, com isso, ele teria ou 3 dias de folga ou, se quisesse, nesses 2, 3 dias, ainda poderia trabalhar em outra empresa, adicionando, portanto, somando salários ao salário que ele recebe. Mas, vamos colocar o pingo no i, não vamos deixar que isso prospere, porque isso cria um problema para você, que é trabalhador, que está nos ouvindo e que pode, eventualmente, receber esse noticiário. Eu deixo claríssimo para você, esta matéria foi apenas discutida e nada mais do que discutida. Se um dia for, digamos assim, acolhida pela força dos trabalhadores, será para que o trabalhador trabalhe apenas 4 dias e não 12 horas por dia, durante 7 dias. Na semana que vem, o presidente Temer participa em Nova Iorque de uma série de encontros promovidos pela Organização das Nações Unidas. Entre eles estão a Assembleia Geral da ONU e um evento sobre mudanças climáticas. O Brasil ratificou o Acordo de Paris esta semana. Na reportagem de Paulo La Sálvia, você vai entender a importância da medida para o Brasil e para o mundo. O Brasil está entre os países que ratificaram o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. A sociedade brasileira, a sociedade mundial, tem que perceber essa importância do clima. Nós todos estamos sentindo no nosso dia a dia e eu acho que, como se diz muito, as populações mais carentes serão as que mais sofrerão com as grandes mudanças climáticas. Pelo acordo, os países se comprometem a evitar um aumento da temperatura de 2 graus neste século. A meta é que esta elevação seja no máximo de um grau e meio. Para entrar em vigor a partir de 2020, é necessário que pelo menos 55 países, que representam 55% das emissões de gases poluentes, ratifiquem o acordo. No dia 21 deste mês, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, o presidente Michel Temer vai entregar a ratificação do Brasil ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. A ratificação transforma as metas brasileiras em compromisso oficial. Isso é importante a gente dizer. Está ratificada, agora já é um compromisso oficial. E quero frisar mais uma vez, a minha posição é que a gente se esforce para aumentar a nossa meta e encurtar os prazos. O Brasil foi um dos primeiros países a apresentar metas. Considerando os níveis de 2005, o objetivo é reduzir as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera em 37% até 2025 e em 43% até 2030. O país ainda quer, neste período, reflorestar 12 milhões de hectares de terras, alcançar 45% de fontes renováveis na matriz energética e zerar o desmatamento ilegal da Amazônia. O Brasil, como todos sabemos, é um ator importantíssimo na questão das mudanças climáticas. Agora, o que a sociedade tem que fazer é cobrar do governo a implementação das medidas necessárias e, em meu entendimento, especialmente a questão do desmatamento zero. Nós vemos esse compromisso como uma oportunidade de nós revermos as bases do nosso desenvolvimento. Nós queremos, de fato, uma sociedade que seja sustentável, que seja assentada numa criação de empregos verdes, que atraia investimentos verdes e que rume para uma economia de baixo carbono no longo prazo. Para o governo, o Acordo de Paris vai abrir oportunidades de negócios. Do ponto de vista de proveito, o Brasil tem, realmente, algumas condições boas. Entre elas, que é a de exportar cada vez mais a tecnologia e produtos de energia que produzem combustíveis renovados, como no caso do etanol. O etanol que a gente conhece é o etanol de segunda geração, que não é extraído da cana, mas é extraído dos próprios resíduos da cana-de-açúcar. Não é da celulose que fica com o resto. Nós temos que difundir essa tecnologia e esse consumo mundo afora. O governo se reuniu hoje com representantes dos empresários e dos trabalhadores para discutir o projeto de regulamentação da terceirização. Já aprovado pela Câmara e em tramitação no Senado, o projeto não faz distinção entre atividade fim e atividade meio para a contratação de trabalhadores terceirizados. Para o presidente do SEBRAE, a FIFI Domingos, a regulamentação vai gerar empregos e reduzir a burocracia do setor. É muita regulamentação, é muita trava. Hoje, quando você vai ver qualquer coisa na área trabalhista, ela é imensamente trabalhosa, com obrigações acessórias insuportáveis, impossíveis, principalmente para o pequeno. Então, uma grande empresa tem um RH. Pequena empresa não tem nem departamento pessoal. Quem cuida da vida dele é o contador. Portanto, ele tem imensa dificuldade de lidar com essa burocracia existente. E a lei da terceirização ou os impedimentos de terceirização são um grande fator burocrático dentro de uma empresa. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho